Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem observar sobre as ações de Cogna, tá bom? Código de negociação, COGN3 aqui na tela, meus amigos. E tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje. Então chega para cá você que é novo no nosso canal, inscreva-se aqui logo abaixo que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar o seu gostei, dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Tá aqui meus amigos que quem comprou nos últimos dias está pagando essa média 3,3 e 30 e ela está subindo 2,79 neste pregão do dia 7 de dezembro, data que eu estou gravando esse vídeo. Já nos últimos 5 dias 4% é a valorização e quem comprou nos últimos 30 dias as ações vem aqui subindo 27%, isso mesmo, tá? Ela inclusive tinha, meus amigos, aqui um preço-alvo diferente, ok? E acontece que ela já rompeu. Veja, ela começou aqui em novembro com o preço-alvo dia 6, por exemplo. Ele era 3,70 e eles reduziram, ok? Para 3 reais. Inclusive ela já roubeu esses 3 reais. É o que eu sempre falo para vocês. Preço-alvo não é preço-teto. Nada impede que as ações continuem subindo, ok? Por exemplo, se o preço-alvo é 3, ela poderia ter batido ele aqui segurado. Preço-alvo é um alvo a se bater. Não quer dizer que ela não vá continuar subindo, viu? Você que vai criar o seu preço-teto. É o patamar que você tem coragem, tá? É o limite que você está disposto a ir a pagar. Por exemplo, se está 3,80, você vai comprar? Ah não, o meu preço-teto, o meu preço-teto seria 3,50. Então, se ela bater, a partir dali você não faz mais aportes. Não aumenta ainda mais a sua posição. Tranquilo? Dúvida nos comentários. Veja só que nos últimos seis meses as ações de Cogna também vem aqui subindo 4%. A menor cotação foi 2,39. Ó, veja. 40% de lá para cá. E nos últimos 12 meses não para por aqui, tá? Você tem 50% de alta, meus amigos. Valorização interessante também, viu? E lembrando que durante esse período ela não pagou dividendos. Por quê? Para pagar dividendos tem que ter lucro, tem que ter resultado positivo. E infelizmente as ações de Cogna não obtiveram este resultado. Está aqui a menor cotação 1,76 e a maior foram 3,52. Isso aqui nos últimos 12 meses. Continuando. Veja que bacana, né? Vamos lá para as notícias. Veja, temos aqui, meus amigos, pelo site e-investors. Ó, Cogna revela projeções de lucro para 2024. Depois de muito tempo com resultados aí, tá? Resultados tristes, infelizmente. Ela vem, vem melhorando, vem otimizando, aumentando margem de olho já aí em lucro. Veja, é segmento de educação. A gente está falando aqui de mão de obra especializada. É professor, professor com mestrado, doutorado. Ganha bem, meus amigos, né? Infelizmente entramos aí na pandemia. A companhia foi de mal a pior devido o quê? Fechamento do presencial, que é onde ela costuma ter uma margem muito maior, né? Olha só, a gente tem aqui, meus amigos, que foi divulgada a previsão aqui, né? Projeção para 2024. Expectativa é alcançar um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O nosso EBITDA de 2,1 a 2,4. Antes, né? 2,4 anunciada em dezembro de 2020, né? Então, eles fizeram aqui essa revisão. Não quer dizer, meus amigos, que foi uma revisão para cima, mas eles estão de olho também, né? Em lucro, principalmente com notícias aqui de aposta para o segmento de graduações em medicina, né? Porque aqui a margem, ela é muito alta, ok? A gente, sim, tem uma margem muito boa no EAD com outros cursos. Cursos, principalmente, ele que está mantendo a mesma grade curricular, que não tem tanta atualização. O professor, ele grava uma aula que ela fica ali disponível por anos, sem precisar de atualizar. Ele ganha, sim, um percentual de direito de imagem, mas aqui, já na graduação de medicina, é elevadíssimo, meus amigos, a margem que ela tem, porque é um curso extremamente concorrido. É um curso aí que já é elitizado, então eles conseguem colocar uma mensalidade muito alta. Veja, é, inclusive, atualmente aqui, o curso mais caro do país, tendo aqui mensalidades que oscilam de 5 a 12 mil. E eu já confesso para vocês aqui, na minha região, é de fato aqui nessa faixa, tá? Acima de 10 mil reais. Vocês podem estar comentando aqui, inclusive, abaixo, quem é do segmento ou quem conhece, quem aqui já viu mais ou menos aí qual é o preço de mensalidades aqui privadas, ok? De faculdades privadas, para vocês observarem, né, quanto é esse curso, só para ter uma noção de margem. O tanto que ela é grande nesse curso aqui, viu? E a Cogna segue firme e forte, está apostando nesse segmento, buscando aí melhorar o faturamento. Olha só, ponto de curva nessa técnica de redução de gastos com a estuda da Cogna, que diminuiu o número de campos e tem focado nos cursos a distância e semipresencial. Para quê? Buscando aumentar aí margens. A linha também de graduação de medicina, no grupo Croton Med, tem expandido aqui, né, meus amigos, investimentos, criando novos cursos e infraestrutura. Agora que a lei, né, que dava uma segurada na abertura de novos cursos ali, ela foi finalizada, o prazo de 5 anos, ele já, tá? Ele aí foi finalizado. Vão aí haver novas criações. Consequentemente, é mais gente chegando, a gente sabe. Consequentemente, para a população não é algo muito bom, porque diminui ali a qualidade, né, dos profissionais que vão sair. Quanto mais vaga tem, fica mais fácil, tá, o acesso ali a esse estudante. Porém, consequentemente, cai um pouco a qualidade do profissional, mas falando como investidor, nesse quesito, ela vai lucrar mais, né? Então, aqui é um ponto positivo para a Cogna. Veja, né, preço-alvo aqui já foi reduzido, mas se vocês forem buscar, há outras casas de análise que vão aqui variar até 3,50 neste momento, ok? Não quer dizer que é um teto. Continuando, Cogna fez a lição de caixa e alcançará 1 bilhão em caixa, segundo o presidente da companhia, Roberto Valério, mirando esses números aqui, veja, inclusive, aqui uma foto dele, já para 2024. A mesma notícia que eu mostrei para vocês ali da revisão do EBITDA, tá? Então, próximo ano aí, pode ser um ano interessante para a Cogna. Janeiro, né, começa aí a questão de pagar a taxa de matrícula, agora em dezembro está tendo vestibular, muita gente entrando aí, querendo mudar de vida, começar o ano ali com o pé, né, o pé direito, muita gente apostando em ProUni, apostando em Fies, em bolsas aí do governo. Vamos ver como serão os resultados aí da Cogna, se de fato ela vai ter um impacto. Este ano não teve tanto assim, né, tinha uma expectativa, ela não foi aí cumprida este ano, que a gente sabe o ano que vem. Veja só, 100% de Tegalong, 73,6 milhões de liquidez média diária, e ela segue, meus amigos, aqui com um desconto muito grande, 48% de desconto, a cada R$0,52 você compra um real de patrimônio nas ações de Cogna, que vem ali com um PL e um LPA negativo, porque ela vem dando prejuízo, resultado negativo. Não tem como, tá? A companhia aí ter, meus amigos, distribuição da dividendos, ou um PL positivo, e não é de agora, infelizmente, está caindo receita e está caindo lucro. Ela tem aí buscado estratégias para melhorar isso, mas até o momento ainda a gente não viu. A expectativa é, para 2024, a gente começar a ver o EBITDA, porque o EBITDA é interessante. Agora o lucro, aí é outra história. O lucro é depois, tá? Continuando aqui, tem margem EBITDA de 17, mas, infelizmente, a margem líquida está negativa, vem dando prejuízo. Dividendo, nem se fala, como eu falei para vocês aqui, a última vez que ela fez aqui um anúncio de proventos, foi em 2019. De lá para cá, vem pandemia, e infelizmente a coisa foi ficando feia. Foi ano atrás de ano, resultado atrás de resultado negativo, com prejuízo. E eu vou finalizando por aqui. Comenta para mim, você investe em Cogna, você gosta do segmento, pretende investir? Deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e deixe o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.